Música Uma grande operação está sendo desenvolvida nesta quinta-feira pela Polícia Civil em Alto Araguaia. Denominado Operação Fumacê, o trabalho está envolvendo cerca de 75 policiais e tem como objetivo o cumprimento de ordens judiciais, mandados de prisão e busca e apreensão. O delegado de Polícia, Dr. Marcos Paulo, dá detalhe do que está sendo realizado. Essa operação de hoje está relacionada ao homicídio que ocorreu no início de setembro na Boate Fumacê, daí o nome da operação, Operação Fumacê, que teve como objetivo o cumprimento de 10 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão. Tudo envolvido quando do homicídio na Boate Fumacê. Na verdade, o homicídio estartou, em função das investigações, novas linhas de investigação que culminaram na expedição do mandado de prisão desses outros envolvidos. E todos eles, os 10 mandados de prisão, todos os alvos, têm relação com o tráfico de drogas aqui na cidade e na região. Até o momento, doutor, quantas pessoas estão detidas? Nós já prendemos dos 10 mandados, nós já prendemos 5, que já estão presos já, e os demais estamos na captura, mais cedo ou mais tarde eles serão presos. O senhor acredita que com essa operação o caso estará resolvido? Sim, nós concluímos a investigação, nós identificamos que o homicídio, como já disse, está relacionado ao tráfico de drogas, na verdade foi um acerto de contas. E logo após o homicídio, os envolvidos com o tráfico de drogas aqui na cidade fizeram a captura de 3 pessoas, torturaram essas pessoas, é caça privada, inclusive um deles está desaparecido. A informação que nós temos é que esse grupo teria assassinado esse indivíduo e enterrado o corpo. Nós ainda estamos na fase de investigação nesse caso especificamente, mas tem uma equipe tentando achar indícios para identificar a veracidade ou não desse homicídio. Essa operação está acontecendo apenas aqui em Alto Araguaia? Não, essa operação acontece em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rondonópolis, Alto Garças e Alto Taquari. Isso indica a ramificação desses alvos, todos eles, como já disse, em movimento com o tráfico de drogas, que atua em toda a região. É um grupo perigoso, que eles estão relacionados também em caso de furto, roubo e outros crimes, inclusive esse homicídio, que foi onde estartou o início da operação. É como eu digo, o tráfico de drogas, a droga em si, ela está relacionada a outro tipo de crime. Tanto aqueles usuários que fazem o uso, eles chamam de recreativo, na verdade eles estão ou incentivando que essa organização continue aqui na cidade, o que faz com que eles cometam outros crimes para manter o vício, e esse vício tende a aumentar, eles passam a pertencer ao comando e começam a traficar, começam a cometer furto, roubo, sequestro, cárcere e até homicídio. E a polícia aqui de Alto Araguaia recebeu reforços para isso aí? Sim, nós recebemos reforços em função do número de alvos, foram 27 ordens judiciais, então foi necessário nós pedirmos ajuda, reforço da regional de Rondonópolis. Então, nessa operação de hoje, está sendo empregado 75 policiais da regional de Rondonópolis e aproximadamente 20 viaturas. Então essa operação prossegue até que todos sejam detidos? Sim, essa operação prossegue, agora a gente vai atuar com as equipes aqui de Alto Araguaia, mas o objetivo final é cumprir todas as ordens judiciais. O objetivo é fazer a prisão de todos os 10 que tiveram a prisão preventiva decretada pelo juízo aqui da cidade de Alto Araguaia, bem como fazer a busca e apreensão nas residências que foram definidas a partir da nossa representação. Então prossegue, nós acreditamos que nos próximos dias nós vamos cumprir 100% as determinações judiciais. Durante o cumprimento dessas ordens judiciais, o que já era esperado, visto que os alvos têm envolvimento com droga, nós encontramos dinheiro, encontramos drogas, encontramos balança de precisão, o que indica que esses alvos atuam na mercância de drogas aqui na cidade. Música Música